Tentando contato, segurando o Homem Meteoro, qual é a mensagem? Não me admira parecer uma brincadeira, é uma mensagem em Orbe que antigo, consegui! S.O.S. Revolta em Orbus 4, Imperador Destronado, S.O.S. Isso é tudo, talvez haja uma razão para essa mensagem ter sido mandada em Orbe que antigo. Você o que achei? Não, Goose não se virará contra nós. Diga a ele Goose, levarei você a ele. Olá Goose, é bom vê-lo de novo. Se quer ver Stingray, devemos partir agora. Eu fiquei, mas eu me lembro do que o Stingray disse no último dia em que nos reunimos. Ele disse... Minhas habilidades psíquicas descobriram uma criatura com mais poderes do que pode imaginar. Eles a chamam de Fênix. É a Guardiã do Tremendamente Poderoso Cristal de Uncran. Para proteger o cristal, ela se apoderou do corpo de Jean Grey. Com sua energia acrescida pelas habilidades empáticas da Jean, a Fênix voou com o cristal para o ardente coração do sol. Oi? Alguém em casa? Professor? Oh, olá. Você não é o único que eu esperava ver. Pode me dizer para onde foram todos? Logan? Ora, vejam como ficou o gatinho. Eu não sei porque você escolheu me atacar. E na verdade eu não me importo. Esta é a minha casa. E você não é bem-vinda. O que foi que a minha plantinha querida pegou desta vez? Ora, um morcego gigante. Batman. Uma visita tão tarde assim, a que devo o prazer e a honra. Ah, o pobre promotor público. Eu soube que ele não deve sobreviver. Ah, que coisa triste. Tchau, tchau. Ah, oi! Ha 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 ha!